Vê se me dá Perfumix, 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 perfumix Lança menina, lança todo esse perfume Disparadina, não dá pra ficar imune É o teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só sossego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato E me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Essa menina lança todo esse perfume Disparadina, não dá pra ficar inútil Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só sossego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Lança, me faz de quatro no ato Lança, me faz de quatro no ato Lança, lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, menina, lança todo esse perfume Esparatina, não dá pra ficar imune O teu amor que tem cheiro de coisa maluca Vem cá, meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só sossego com beijinho Esse me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quarto no lado Me enche de amor, de amor Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança perfume